Uma coisa também que marcou muito, o diretor acho que deve ter mais informações sobre isso, também não sei se foi uma coisa abordada, o lance dos episódios perdidos, né? Nossa! Isso aí foi muito falado, né? Durante anos. A própria volta do Seu Madruga pra Vila, né? Que ele sai do programa e volta. É, porque ele foi lá fazer programa com o Kiko na Venezuela, né? Na Venezuela, né? Na Venezuela, o programa dele. Depois ele volta, mas ele fica pouco tempo, porque ele já tá com câncer, tudo, então ele sai. Mas o Ricardo de Pascual, que é o que faz o ladrão da vila, o ator, ele tá no documentário, Seu Furtado. Que pra mim é o meu episódio preferido, é aquele. É emocionante, é. Ladrãozinho. Chorei na hora que eu falei com ele. Ladrão! Pra mim é o principal. Ele foi diretor de alguns programas com o Xespirito. E ele explicou sobre essa, de ter várias vezes o mesmo. Ele falou que no começo era muito pobre, muito, que nem você falou, a parede, não sei o quê. E ele também tinha o fato, eu não sei se isso também procede, mas o Bolanhos pensou em pequenas esquetes, né? De programas, e foram feitas essas esquetes. E aí depois ele percebeu que ele podia ampliar, que tinha material pra poder desenvolver uma história um pouco maior. Então por isso que também tem muita coisa duplicado. Porque tem uma coisa menor e depois tem um episódio que parece que é aumentado. Não sei se isso procede também. Sim. Mas eu me lembro que a gente notava que a gente tava fazendo de novo. O Festival da Boa Vizinhança tem pelo menos uns bons episódios aí, né? É, mas era um produto que não estava dublado. E hoje em dia a gente poderia até replicar uma dublagem, mas naquela época não existia isso, né? A gente poderia passar a dublagem, sei lá, editar e fazer dali pra frente o que não tivesse. E teve também os que ficaram famosos só no Brasil, que nem a Pathy. Existiram quatro, Pathy. Sim. Uma delas tá... As duas participam do documentário. Sim. Mas tanto a Lilia de la Macorra, que é aquela que é conhecida no Brasil, né? Sim, é. E a Rosita Bouchot, que é a outra que tinha uma roupa azul, que era a Pathy tinha uma roupa azul com Chapolin. E ela, no Chapolin, ela fazia... Sabe aquele episódio da Cleópata? Sim. Sabe que ele se interessava pela outra, que ficava banando? Era ela. Ela ficava banando. E aí teve quatro e ninguém... Todo mundo fala da Ananilha dela é uma corra aqui no Brasil. Mas repetiu quatro vezes aquele lá. Sim. E a última foi a filha da Chiquinha, né? Da Chiquinha. Da Maria Antonieta, que fez ali já quase pros anos 90. Sim. Mas é engraçado isso que teve alguns que pegaram no Brasil, que nem o Hector Bonilha. Todo mundo tem... Aqui ele é muito famoso. Ele é muito conhecido. Só que lá teve outro. Eles fizeram outro com outro. Cara muito famoso, tipo Fagundes, lá na época. Só que não pegou aqui. Aqui passou agora, na hora que voltou no Multishow, mas não pegou. Então isso é muito interessante, né? Porque aqui também a gente escolhe quem vai gostar. Mesmo passando, já peguei aquele. A verdade é que ressoa pra gente de alguma forma, remete a coisas nossas. E aí, de repente, aquela cara vira uma cara que a gente gosta de olhar e a gente gosta de reconhecer como nossa, né? O episódio do futebol americano também é muito bom. Ah, isso é muito bom. E Friends copiou depois. Com certeza. Todas as sitcoms. Com certeza. Teve banco de esporte. Não, mas que depois do Chaves, todas as sitcoms brasileiras... Como eu tava falando no documentário. Então, pô, impossível, né? Dizer que veio do Napa, né? Assim, criado da... Tudo bem, era genial o Chico Anísio, mas dizer que... Tem um vídeo dele. O filho dele veio aqui. O Niso. Eu briguei com ele, com o Niso. Que ele falou o absurdo que o... Que não gosta. Que era melhor que o Chaves. Mas eu briguei com ele. Falei, não, tem impossível. Seu pai era bom. Muito bom. Muito bom. Ninguém tá tirando mérito, não. Mas, pelo amor de Deus, não tem como comparar com o Chaves. Mas, ó, não sei, eu não vou entrar nesse mérito se era melhor, não. Mas tem um vídeo do Chico Anísio falando, quando falavam da escolinha, quando voltaram, ele falou, não, o Chaves já começou isso lá, a gente também fez junto. Exatamente, eu já vi uma coisa pra ele. Tem um vídeo dele falando. Então, eu também. Então, assim, assim como vocês, quando vão pro palco também, acaba levando pro palco alguma coisa que remete à infância de vocês assistindo o Chaves. Eu posso tirar uma dúvida de vocês dois? Sim, por favor. Uma dúvida só. Eu achei interessante que ali, o pessoal do stand-up que foi falar no documentário, todo mundo falou do roteiro. Sim. Todo mundo focou no roteiro, que gostava muito do roteiro e sempre ia pelo lado bem profissional. O que tanto chama atenção ali no roteiro do Chaves? Já que o pessoal, tem gente que fala que não gosta do Chaves porque ele é bobinho, porque ele é muito, não sei o que. O que chama atenção ali? O jeito que é amarrado? O que chama atenção? Uma coisa que eu acho, que pouca gente tem esse olhar pro Chaves, eu acho que o Chaves tem um humor pesado pra caralho. Só que o jeito que é entregue não aparenta. Por exemplo, o fato do menino pobre, que não tem o que comer e é quase que humilhado ali pelo Kiko fazendo inveja. Você é pobre. A piada de gordo. Que são as melhores coisas do mundo, são piadas de gordo. E o Chaves tá aí pra provar. Nada vai ser mais engraçado que uma boa piada de gordo. E era o personagem que talvez, do jeito que fosse mostrado hoje em dia, falava, tá fazendo gordofobia. Então eu acho que, eu enxergo, por isso que eu me identifico muito, porque eu vejo uma comédia um pouco ácida no Chaves. Não só o negócio, eu não vejo pelo lado inocente, bobo. Eu vejo mais o lance ácido mesmo que tem ali. E claro, toda a crítica social também. E a própria entrega de piada. Você vê que tem uma estrutura muito boa, sempre tem uma escada e um punch. A escada e um punch. E é muito recorrente, é muito curto. Impetição de três, né? Não fica três minutos sem dar uma piada muito forte. Então se o roteiro prende as pessoas, você tá passando... Se você tá passando pela sala, se você olha o Chaves dois minutos, tem mais ou menos umas quatro piadas que vão te prender ali. E curiosamente a mente gosta disso, né? Porque depois você já viu aquilo, mas você sabe que aquela escadinha que tá sendo construída pra chegar naquele ponto, você para pra ver e fala, ah, olha lá! Tá acontecendo de novo, né? Você completa. Você completa, você gosta. É muito legal. É muito bem escrito. É muito bem escrito. Os personagens não saíram daqueles roteiros à toa, assim, que é o pai solto, né? Sim, tem um lance também de ótimos atores também. Também. O Silvio Madruga, né? O Ramon. É impressionante. Ele é um monstro. As expressões, tudo. Então torna muito mais engraçado o que tá acontecendo pelas boas atuações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.